Por exemplo, dá pra dizer assim, não gostei do seu novo namorado que você arranjou pra uma amiga? Dá, Isabelle. Bacana, né? A Laila diria, né? Depende, né? Se você quiser perder a amiga... Não, às vezes não perde. Eu acho que amigos que têm intimidade suficiente pra isso, sim, né? Mas a Laila, ela fala pra quem estiver na frente, assim, um desconhecido, ela sai falando, assim. E aí as pessoas estranham, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura, às vezes. Mas não assim, mentir ou ser falso, mas tem coisas que a gente pode não comentar, né? Tem uma coisa que a própria intimidade cria essa abertura pra falar certas verdades, né? E aí que tem que ter mais cuidado.